Olá meus amigos, muito bom dia. A mensagem de hoje está baseada em Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4 e também no livro de Coríntios, segundo Coríntios capítulo 5 verso 17. Diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E o verso 4 diz, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bem, aqui nós temos a maior promessa de todo o tempo, de toda a história. Essa promessa está relacionada com a volta de Jesus. Você e eu sabemos que Jesus em breve voltará. Aliás, eu quero perguntar, você acredita na volta de Jesus? Jesus? Eu imagino que você está balançando a cabeça, dizendo sim, eu creio na volta de Jesus. Pois é, em breve, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus para buscar os seus filhos. E depois que Jesus voltar, nós passaremos mil anos com ele no céu. E durante os mil anos a terra vai estar vazia e escura. Depois do milênio, Deus vai eliminar o mal definitivamente da terra, e vai fazer um novo céu e uma nova terra. Nesse novo céu e nessa nova terra, a Bíblia diz que não haverá mais pecado, consequentemente não haverá mais lágrimas, nem dor, nem clamor, nem luto, nenhuma consequência do mal que hoje a gente vê, que hoje a gente sente, naquele dia não haverá mais. Você já pensou no que significa uma vida eterna, sem sofrimento, sem dor, sem lágrimas, sem nenhum problema? Pois é justamente essa a promessa que Deus tem para a sua vida e para a minha. Mas, para estarmos naquele dia com Deus, na vida eterna, é preciso ser uma nova criatura. E o texto de Coríntios diz, Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que todas se fizeram novas. Por isso, eu quero convidar você hoje a alimentar no seu coração essa bendita esperança da volta de Jesus e de um novo céu e de uma nova terra. E também quero convidar você a ser uma nova criatura, a ter um novo coração, a ser uma pessoa diferente, uma pessoa nova, alguém que tenha pensamentos novos, sentimentos novos, tudo novo. Jesus pode fazer de você uma nova criatura, e pode preparar você para o novo céu e a nova terra. Que assim seja, que Deus te abençoe, e tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.